É de manhã, vem o sol, mais uns pingos da chuva Que ontem caiu, ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar, ao vento a leve que me traz Esta canção, quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que chorei, que sonhei e sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol 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 O sol